Não, não me abandone, não me desespere Porque eu não posso ficar sem você Não, 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 não me abandone, não me desespere Porque eu não posso ficar sem você Eu não posso ficar, ficar sem você Porque eu não posso ficar, ficar sem te ver Vem pro swing de vapor Relaxar o calor E quem sabe me amarrar Vem pro teu sorriso pequeno No teu beijo tem veneno Que está querendo me apaixonar Tipo no papo, ioiô, eu sou Muziza Larabê Tipo no papo, ioiô, eu sou Muziza Larabê Não, não me abandone, não me desespere Porque eu não posso ficar sem você Não, não, não me abandone, não me desespere Porque eu não posso ficar sem você Eu não posso ficar, ficar sem você Porque eu não posso ficar, ficar sem te ver Vem, vem, vem pro swing da cor Relaxar o calor E quem sabe me amarrar Vem, o teu sorriso pequeno No teu beijo tem veneno Está querendo me apaixonar Tipo no papo, ioiô, eu sou Muziza Larabê 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 Tipo no papo, no canhão É sumo de salar na uê Tipo no papo